O navio de cruzeiro parado na costa brasileira está com 81 pessoas infectadas com covid-19 a bordo. A informação foi confirmada pela Anvisa. São 61 tripulantes e 20 passageiros com a doença. Todos os passageiros desembarcaram. Renato foi um deles. O advogado só descobriu sobre os casos de covid no navio depois que a esposa encontrou uma área isolada na embarcação. Nós perguntamos, né? Ah, são as pessoas de covid. Quantas pessoas estão acometidas desse quadro? Não sabemos. Uma surpresa também para a Júlia. A gente ficou sabendo de uma hora pra outra que a gente teria que voltar pro Rio, porque eles falaram simplesmente pra gente que era por causa dos isares ambientais da Bahia, do sul da Bahia, né? Tinha algum caso de covid no navio? Fica aí sabendo agora. A empresa MSC informou que seguiu todos os protocolos de segurança. Na carta distribuída aos passageiros, a empresa disse que suspendeu a viagem do navio por causa de medidas restritivas impostas pelas autoridades baianas e por limitações operacionais causadas pela recente evolução da pandemia. A Anvisa também afirmou que segue monitorando outros quatro navios de cruzeiros. Todos os passageiros, infectados ou não, vêm sendo orientados a cumprir isolamento e monitorar possíveis sintomas. Quem não for residente do local de desembarque será levado para hotéis. Mais de 10 mil pessoas seguem nos navios que ainda estão pela costa brasileira.